A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e a equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito Boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez e eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde amigos, como sempre, Marcelinho já falou tudo o que ele tinha que falar. Esse programa tem me dado muitas oportunidades de estar junto com pessoas integradas ao movimento espírita como um todo, entre atores de teatro, cantores, cantoras, poetas, muitos e muitos colaboradores, que incentivam a utilização da arte como ferramenta de divulgação da doutrina espírita. E eu estou muito feliz de estar recebendo no programa de hoje uma trabalhadora muito querida por todos, um frenesi nos corredores, já uma pessoa conhecida aqui da Rádio Rio de Janeiro. Seja super bem-vinda, Iracy Campos Noronha. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelinho. E obrigado a todos os ouvintes que estão aqui conosco nessa tarde. É uma alegria muito grande poder estar ao vivo para falar de arte, para bater um papo, para dar um beijinho cor-de-rosa em todo mundo, para a gente ter uma tarde assim bem alegre, bem gostosa. E sem dúvida nenhuma, é a primeira vez que a gente está no seu programa, né? Sim, sim. E estamos adorando, tá? Olha só, hoje a gente vai rir um pouquinho, tá? Com certeza, muito bom receber você aqui no programa, muito interessante. O programa Falando de Arte, ele tem um toque aí dinâmico, um toque corrido aí. Ela com toda essa graça, né? Com toda essa tranquilidade, vai ser um contraponto fantástico, muito bom. E vamos... vai ser bem divertido também. Eu queria avisar ao querido ouvinte que esse programa, por conta da interatividade, vocês podem participar conosco, tá? Muito carinhosamente. Nós temos um exemplar do livro lançado por ela, né? Dois exemplares, Reconstruindo Emoções, Iracy Campos Noronha, pelo Espírito Nis da Silveira, que a gente vai fazer o sorteio. Além de uma galera de teatro que entrou em contato comigo, perguntando carinhosamente se eles podiam sortear quatro pares de ingressos do musical Entre o Céu e o Inferno Musical. Então, Marcelinho se prepara, Sheila lá nos telefones se prepara também, Claudinho ajuda a gente, que hoje vai ser corrido, Claudinho. Hoje é muita gente entrando em contato. Então é só ligar pra cá, no 3386-1400, ou mandar um WhatsApp para 21-98486-7633. Lembrando que hoje, segunda-feira, duas da tarde, estamos ao vivo. Se vocês estiverem escutando a gente no sábado, que é às três da tarde, a reprise não participa do sorteio, mas a gente está na íntegra lá no Facebook. Participem da live no Facebook, e compartilhem também, que é importante, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante. Esses beijinhos de luz, beijos de cor de rosa da nossa querida Iracy Campos Noronha, que realmente vai ser muito interessante. Vamos começar a nossa entrevista nesse exato momento. Entrevistando Iracy Campos Noronha, nascido em Indaiatuba, São Paulo, desde muito cedo, trabalhando nas atividades espíritas, no Centro Espírita, né, construído e fundado pela sua família. Pra gente começar a ir te conhecendo, né, porque a gente conhece a figura, Iracy, dirigente do Seja Barra, né, mas a gente queria um pouquinho, ser um pouco mais abusado, né, mais intimista, né. Eu queria saber, assim, qual que é a importância de você ter tido essa base tão familiar, tão direto da sua família, se você se sente uma privilegiada. Porque sabe que não é todo mundo que que vem de um berço, ou espírita, né, de um berço, assim, tão aconchegante, com pessoas tão preocupadas, né. Como é que foi isso? Com certeza. Foi, assim, é algo especial demais na minha vida, porque isso tudo que me dá a estrutura de ser a pessoa que eu sou hoje, com certeza. E eu acho que, ou melhor, na minha visão, é bem assim. Tem uma programação, né. Então, tinha a programação da Iracy vir nessa reencarnação e fundar aí um trabalho e seguir a vida aí dentro da doutrina espírita. para não ter perigo dela escorregar, entendeu? Dela fugir. Então, já colocou dessa forma. Vamos colocar ela numa família espírita, onde ela já vai pequenininha, já desde bebê. Já vai moldando, já vai mexendo. Então, com 15 dias, eu já estava numa reunião mediúnica, olha só, deitadinha em duas cadeiras lá, enquanto minha mãe e os irmãos dela trabalhavam. Sim. Para não ter perigo de falhar, né. Então, olha só. É, não é... Mas é muito especial, muito especial. O projeto em que a gente vem inserido, a gente não imagina o caminho, mas ele acaba sempre acontecendo de uma maneira muito interessante, né. Com certeza. E você, assim, você falou desse tal projeto, não terminou. a gente quer saber. Esse tal projeto que a gente sabe que é o Seja Barro, né. O Centro Espírita Joana de Angeles. Eu queria que o ouvinte, ele soubesse de você como que foi esse chamado que eu sei que foi muito característico de uma forma aí muito especial. Você pode contar pra gente? Foi, foi sim. Eu nunca, nunca pensei, né. Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse dirigir uma casa espírita. Sim. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei nos meus 15 anos, mais ou menos, eu decidi que eu não ia mais ser espírita. Eu ia ser freira. Com 15 dias, você estava dentro de uma sessão mediúnica e com 15 anos, você achou que não ia ser espírita. Isso. Eu ia ser freira. Sim. Então, eu pedi pra minha mãe, tudo, falei, mãe, eu quero ir pra um convento, eu quero ser freira. Eu passava na frente da igreja, eu ficava enlouquecida, eu adorava. Então, ela falou que eu podia, não tinha problema nenhum. Então, eu entrei em contato com o convento, tudo, fiz tudo. E, quando foi, chegando o próximo, tipo, umas três semanas que eu iria me mudar pra lá, né, como noviça, minha mãe não interferiu em nada, família toda espírita, começou a aparecer uma freira no meu quarto, mas que me deixou apavorada. Eu vi aquela freira, até hoje eu lembro do rosto dela, uns dentes grandes, uma boca grande, ela tinha uma expressão muito pesada, muito feia. Eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada, eu ficava sem voz quando ela aparecia. desistindo de ser freira rapidinho. Rapidinho, falou oi. Falei o quê? Não quero. Aí foi assim. Então, eu achei que sempre o meu trabalho era aquele, servir a Jesus das casas espíritas com a minha responsabilidade. mas eis que um dia, né, eu estava num trabalho muito grande, a minha vida profissional, né, era estilista, então, eu não parava. E eu comecei a me afastar um pouquinho dos trabalhos que eu fazia por conta disso. E eu comecei a sentir uma ansiedade, uma angústia muito grande. Se afastar dos trabalhos doutrinários. Por conta da atividade profissional. Isso, comecei a reduzir. Então, parei de dar aula, fui parando de fazer palestra, parando mediúnica, né, então, só ia pra assistir a palestra e tal, porque, realmente, não dava tempo. E eu tinha encontrado com o Divaldo numa outra casa espírita que ficava ali no começo do recreio, que foi ali quando a gente esteve junto pessoalmente, né, e ele foi, assim, encantador. Me acolheu, foram me apresentados e tudo e tal, só que tem um detalhe, eu não podia me afastar dele que eu tinha uma crise de choro, assim, compulsiva, era uma coisa. E aquilo foi muito forte, muito. E eu perguntei pra ele naquele dia, quando eu me afastava, eu chorava, quando eu me aproximava, acalmava. e eu perguntei por que, né, que eu estava sentindo aquilo que era estranho, eu nunca havia sentido isso. E ele olhou profundamente nos meus olhos e disse assim, olha, é um reencontro de almas muito queridas e muito amigas. Não entendi nada, porque foi assim, reencontro de almas, né, então, e eu fui acalmando, nós ficamos juntos o tempo inteiro, todo mundo foi embora do centro e ficou só a gente lá batendo pá. Aí, depois de um tempo, ou melhor, no dia seguinte, eu voltei nos trabalhos daquela casa e eu já não consegui mais ficar lá. Sim. Era um vazio desesperador, dá a impressão que todos os espíritos de lá tinham ido embora e, tipo assim, eu fiquei abandonada, né? Um vazio. Foi horrível, foi desesperador. E aí, eu me dediquei mais ainda ao meu trabalho e me afastei, né? Foi por isso. E assim foi há alguns anos até que eu tinha uma necessidade muito grande de falar com o Divaldo, não sabia o quê e falei, deixa, vou levando. Toda manhã, eu enchi a cabeça de todo mundo que eu queria conversar com ele, né? E aí, aconteceu que nós ganhamos duas credenciais, queria fazer um seminário, na época era o City Bank Hall, né? Sim. Que é um antropólio. E aí, eu fui conversar com ele mas eu não sabia o que dizer. Eu cheguei do lado dele e falei assim, ele estava sentado embaixo na primeira fila e eu falei, Divaldo, ele na hora se lembrou de mim, se lembrou do meu nome. Uns anos depois, eu falei assim, Divaldo, eu abaixei do lado dele e falei, eu queria conversar com você um pouquinho se fosse possível quando eu encerrasse o seminário. E ele disse que não ia dar porque eles tinham que ir para Vitória, não, aí eu me lembro, a cidade, a cidade que era que eu tinha aqui, Recife, porque lá ele faria uma palestra ainda naquele dia. Como eu não sabia o que dizer, também não sabia o que eu queria com ele, eu falei assim, tudo bem. É o jeito, eu estou aqui, eu queria estar perto, não tem nada para falar. Aquela vontade de estar perto. Mas eu não sabia o que era e tinha alguma coisa travando. Aí quando foi no final, quando eu fui levantar para sentar, ele me segurou nas mãos e falou assim, estava com a mão sobre o joelho dele, aí ele me disse, Gracie, quem sabe até o final eu tenho uma mensagem para você. E eu fiquei assustada com aquilo. Fui sentar e pronto. E realmente, eu fiquei muito encucada porque eu falei, meus pais estão encarnados. Eu nunca perdi ninguém quem queria me trazer uma mensagem. Falei, ninguém. Não tem ninguém para me trazer uma mensagem. Falei, então, e não, não foi, não. Quando chegou no intervalo, eu fui até ele, tinha uma foto que uma amiga minha estava, levou, daquela época que a gente se encontrou, eu não sabia o que falar, não botei livro, nada, botei ali em cima da mesa, de bruxo, assim, empurrei na frente dele. Ele parou, olhou em meus olhos, olhou para o lado, deu um sorriso, virou para mim, dizia assim, e disse, Joana de Angelis está aqui ao meu lado, dizendo para você fundar a Casa Espírita, que ela vai estar o tempo todo do teu lado te orientando. Sim. Eu quase caí das pernas naquele momento. Eu tripidei naquele momento, foi assim, uma emoção, assim, eu fiquei sem voz, eu fiquei olhando para ele, falei, não, pode ser uma coisa dessa, olhei para ele e falei assim, olha, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar para você, eu só tenho a agradecer a ela e só isso, nada mais, eu estou, assim, muito emocionada, Sim, extasiada e... Total, né? Aham. Aí ele olha novamente para o lado, sorri para ela novamente, volta a olhar para mim e diz assim, ela está dizendo, para você, não precisa agradecer, simplesmente faça tudo aquilo que você já sabe. E aí ele autografou a fotografia, entendeu? E eu desci assim, fui sentar lá, chorei muito, eu falei, cheguei para minha amiga, falei assim, eu já sei o nome do centro, ela falou, que centro? Eu falei, o centro que a gente vai fundar. Ela falou, você vai fundar algum centro? Eu falei, vou. Tá pronto. Qual? Eu falei assim, Joana de Ângeles, como assim? Eu falei, então assim? E assim nasceu. Assim nasceu, ou seja, em 15 dias ele foi fundado. Sim, maravilha. E para que até hoje? assim, é muito importante para a gente passar isso para o público para ele perceber que a gente tem que acreditar, confiar, que a gente tem que ter bastante paciência, que a gente tem que ser perseverante, porque tudo sempre, sempre vai dar certo. Foi, foi. Sempre vai dar certo. Toda vez que eu recebi qualquer orientação, e até hoje eu sou assim, dos mentores, eu cumpro exatamente a risca do que me é falado. Sim, sim. Às vezes acontece, a gente não concorda muito, né? Então, quando às vezes eu não concordava muito, eu falava assim, mas eu não acho que isso tem que ser assim, que vai dar certo assim. Sim, sim. Depois eu voltava e falava, é, só assim, né? Com certeza, com certeza. Minha gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com Iracy Campos Noronha, vamos ouvir uma música linda, pelo menos um trechinho de a Natasha Mequena, e a gente já vai voltar aqui com Iracy. Meu Amor Meu Amor Mais fácil é que o sol se apague Que do céu desça uma astronave E de dentro dela uma criança Faça que a guerra cague Mais fácil dar a volta ao mundo Em menos de oitenta segundos Do que esquecer que há nem um dia O que somos nós É mais fácil ressecar o mar É mais fácil o universo desmanchar É mais fácil explodir mil sons Do que esquecer que um dia amei Esquecer de nós Esquecer de nós Meu amor É mais fácil é que o sol se apague E do céu desça uma astronave De dentro dela uma criança Passa que a guerra cague Estamos aqui os dois Comentando aqui com o microfone fechado Da oportunidade de ver ao vivo Tanto a Natasha Mequena quanto o Plínio Ela já está na promessa aqui De trazer o Plínio aqui para o Rio de Janeiro Mais vezes aí E eu sei que se Iracy falar que traz Ela traz mesmo, né? Com certeza Mas hoje a gente não pode nem aproveitar Tanto a música Que a gente tem que aproveitar Mais ainda a Iracy Que não está toda hora aqui No programa Falando de Arte É a primeira vez Vamos falar do seu livro A gente tem uns minutinhos Antes do intervalo Eu queria aproveitar bem Esses quatro minutos aí Reconstruindo emoções Esse livro é muito especial Eu tive a oportunidade Pela minha esposa, né? Arte terapeuta, psicopedagoga Um monte de coisas aí Ah, que bacana De conhecer a Nisa da Silveira Através de um filme, claro E me apaixonei pela história também Mas ninguém como ela Manda depois um beijinho Para a Kátia Que está te ouvindo Ah, Kátia Um beijinho para você Bem carinhoso E que carinhosamente Na hora a gente estava lá no teatro Ela falou Ai, Iracy, vai lá falar com ela Vamos lá Vamos chamar logo Porque agora é a hora Vamos falar do seu livro Vamos lá Essa inspiração toda aí Como é que foi? Olha, foi fantástica Eu nunca pensei Sim Em escrever um livro Mesmo porque eu não sou escritora Sim Ela que é E quando ela se aproximou Que ela veio dizer Que ela confirmou Que seria Nisa da Silveira Eu já estava do segundo Terceiro capítulo Sim Eu não sabia que era ela Eu vi que até então Você não queria nem saber Para poder não ter influência E transcorrer bem, né? Exatamente Se desligar mesmo E deixar só vir as influências Exatamente Então eu não sabia quem era Eu não conhecia Mesmo quando Se identificou Falou que era uma médica psiquiatra Eu achei que fosse Alguém Sim Que eu só conhecesse Aí Entendeu? Ninguém Estivesse passando Umas informações E era muito pelo contrário Todo mundo conhecia Quem não conhecia Era eu Sim E aí depois Eu fui saber Da vida dela depois Mas foi uma experiência Maravilhosa Fantástica Porque sabe A gente acredita Muitas vezes Que a gente passa Tantos desafios Na vida No nosso dia a dia E a gente acha Que são problemas Somente Que estão acontecendo Falar Estou atravessando um problema Não sei o que Ah é A culpa é sempre de alguém Né? E aí você descobre Que quando você lê Esse livro Você descobre Que olha só Isso que eu estou passando Tem um nome psiquiátrico Sim A pessoa com quem eu convivo Tem um problema psiquiátrico Então Se eu me interar Sobre o assunto E saber como Trabalhar Fazer uma Uma terapia de apoio Em cima disso Com certeza Eu não vou sofrer Do jeito Que eu sofri Sim Então A gente passa a conhecer E ela me levou a passar Por muitas experiências Assim De coração Ficar batendo Acelerado E eu olhar pra ela Ou ela me levava Antes de iniciar A psicografia Sim Né? Quatro horas da manhã Só Ou Acontece Até hoje Ou então Após a psicografia Então ela falava Agora nós vamos Sair Sim E aí ela me levava Eu permanecia sentada Na cadeira Que eu estava E aí eu entrava No torpor E ela me levava Em locais Em casa de família Clínica De De drogados Olha O trabalho dela Muito fundamentado Um trabalho muito forte Nossa senhora Eu Assim Eu presenciei Conflitos familiares Assim Que A vontade que dá É de ir lá ajudar Ou então A vontade que dá É de pegar Às vezes um filho Sacudir Sim Ou o marido Você vê a agressividade Às vezes a esposa Que você acha que é encanto Sim Sim E que bate no marido Eu quero isso Não é fácil Olha Não é fácil Muitas coisas Iracy A gente vai ter que continuar Falando desse livro Achei que a gente No primeiro bloco Ia falar dele todo Não dá pra falar A gente vai voltar A segunda Segunda parte Do programa Falando dele também Pra concluir E continuar com outros assuntos Que eu tenho que te explorar Reaproveitar bastante Entre em contato conosco Pra concorrer Tanto aos quatro pares de ingresso Entre o céu e o inferno musical Ou um dos dois volumes Que carinhosamente A Iracy Campos Noronha Trouxe pra gente Fazer o sorteio Fá bonitinho Com o teu nome Com certeza Então telefona É isso aí Participa E daqui a pouquinho A gente volta Com o programa Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Construindo um mundo melhor Mil e quatrocentos A emissora da fraternidade Chegou a tão esperada peça Chegou a tão esperada peça Paulo Estevam O musical De Chico Xavier Pelo espírito de Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Aroldo Mendonça Marcelo Daimon E Grande Elenco A apresentação Será no dia 20 de junho Quarta Às 19h30 No Teatro Rival Petrobras O ingresso É R$ 60,00 A inteira E todos que levarem Um quilo de alimento Pagam a metade A venda na bilheteria Do Teatro Rival Ou pelo site www.eventin.com.br Endereço O Álvaro Alvim 33 Cinelândia Informações 30886519 30886519 Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radioriodejaneiro.am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Atenção Você que deseja anunciar A sua empresa Serviços Produtos Ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora Para 338614404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21 33861414 Ou pelo e-mail marketing arroba radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês O Brasil terá Pela primeira vez Uma base nacional Comum curricular O documento é democrático E respeita as diferenças Todos os estudantes Terão os mesmos direitos De aprendizagem Vale para o estudante Do Piauí? Claro E para alunos De Santa Catarina? Vale para todos Os alunos do país E se a base da educação É a mesma As oportunidades Também serão Saiba mais em Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito O cadastro biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a Justiça Eleitoral Inovando e Modernizando Como sempre 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Boa tarde Querido ouvinte Eu sou Bárbara Brito E vou dar continuidade A leituras de poesias Em homenagem Ao aniversário De um ano Da instalação Da equipe do Gairol Que é uma instituição De auxílio A dependência química Lá na sociedade espírita Ana Viana A poesia de hoje Foi escrita Pela Nazaré Maria E se chama Vigilância Gairol 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 é a terra prometida Para quem busca Com insistência É onde vai encontrar Ajuda Para curar Sua dependência É preciso Manter-se atento Ficar longe Do pseudo amigo Fugir de situações E lugares Tudo isso É sinal de perigo Manter-se sóbrio É possível Se buscar com fé A saída Mas se faltar Vigilância Acontece a recaída Se quiser ser assertivo Diga não A qualquer droga Seja forte Não se entregue Lute Resista A toda prova Pessoal Essa foi a última poesia Olha Mas não precisa Ficar triste Semana que vem Eu tô de volta Com novidades Um beijo E uma ótima semana Bárbara Brito Um beijo Todo mundo com saudade De você Que não pode mais Estar aqui na bancada Da Rádio Rio de Janeiro Mas carinhosamente Sempre gravando Pra gente Muito importante Estamos aqui de volta Com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo De concorrer Aos brindes de hoje Brindes especiais Dois livros Reconstruindo Emoções De Iracy Campos Noronha Carinhosamente Com uma dedicatória Maravilhosa No nome de quem Foi o sorteado Então são dois livros Entra em contato agora Tá E quatro pares De ingressos Da peça Entre o céu E o inferno O musical Dos grandes amigos Da oficina De artes e estudos Tá Espírita Eles são assim Maravilhosos A gente daqui a pouquinho Vai tá falando mais deles Eu vou voltar Correndo aqui Pra Iracy Tem um áudio De um grande amigo nosso Do Tiago Brito É o áudio 3 Aqui na nossa No nosso programa aqui Que a gente vai Escuta o amigo Escuta o amigo Alô Marcelo O Marcelinho E todo mundo ligado No Falando de Arte Aqui é o Tiago Brito Aproveito pra deixar Um grande abraço Pra Iracy Tive lá no Seja Barra Há uns dois meses Fazendo uma palestra Fiquei muito impressionado Com a equipe de trabalho Com a organização Estou de parabéns Bom, a minha pergunta A única forma De nos autoconhecer É interpretando E sabendo trabalhar As nossas emoções Nós passamos emoções Diariamente Desde a hora Que a gente levanta Uma raivinha aqui Um estresse ali Um desgosto aqui Uma angústia Uma tristeza Porque alguém partiu Porque alguém nos tratou De forma diferente A gente se magoou E a gente vai somatizando Tudo isso Então A gente vai se minando Porque A gente não se conhece E Obviamente A gente não evolui Somente através Do autoconhecimento A gente consegue Evoluir Com certeza Com certeza A gente vai fazer Umas divulgações rápidas Agora Pra voltar Com o Iracy Que eu não posso perder Gente A Iracy Tá aqui hoje No Falando de Arte Vamos chamar o quadro Divulgando Divulgando Como eu e Marcelinho Brincavam No início do programa Logo quando a gente lançou Falando de Arte A gente ficava desesperado Pesquisava no Facebook O que a gente vai falar Qual é o evento Que a gente vai divulgar E hoje a gente tem que estar Completamente correndo Falando um atrás do outro Que a gente não para De receber As informações Como brinca o meu amigo Celso Brego A louvado seja por isso Então vamos divulgar Inspirado na obra De Allan Kardec Entre o céu e o inferno O musical De 15 de junho A 8 de julho Esses 4 pares de ingressos Que a gente está sorteando Minha gente É exatamente Para sábado agora Tá Vocês não 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 confundam Será dia 23 Agora Às 4 e meia da tarde A primeira sessão De sábado Uma obra inspirada Uma peça inspirada Na obra de Allan Kardec Maravilhosa Com oficina De estudos Da arte espírita Eles são assim Maravilhosos E semana que vem A gente vai esmiuçar Esse Essa peça Esse musical Porque eu estarei com Duas Personalidades Duas atrizes Que fazem parte Do escopo Da peça E a gente está Cheio de peça Para falar Minha gente Uma peça Que vai estrear Agora Na quarta-feira Dia 20 de junho Paulo e Estevam O musical De Chico Xavier Por Emmanuel Com direção Do nosso amigo Caique Assunção Que fez aniversário Sábado Um grande abraço Para ele Estaremos todos lá Com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Caique Assunção Arondo Mendonça E Marcelo Daimon Todos amigos A maioria já esteve Aqui no Falando de Arte E uma coisa importante Eu estava com o Caique Hoje de manhã Ele me disse assim Temos 20 ingressos Para vender ainda No momento Deve ter uns 15 Ou uns 10 Então quem tiver interesse De lá no Rival Petrobras Nós teremos alguns ingressos ainda Para a peça Paulo e Estevam O musical E eu falei que o teatro Está em alta Sexo e Destino Uma obra baseada No livro psicografado Por Chico Xavier E Valdo Vieira Pelo Espírito André Luiz Uma única apresentação Em agosto Está realizado pelo Grupo de Teatro Espírita Humberto Cavalcante E também será No Centro Espírita Humildade e Amor Na Rua Netuno Não, confundi aqui Minha gente O Centro Espírita Humildade e Amor E o Grupo de Teatro Espírita Humberto Cavalcante Que estão organizando E preparando A peça Sexo e Destino E será No Centro Espírita Bizerra de Menezes E Dias da Cruz Na Rua Netuno 197 Mesquita A gente vai estar trazendo Se Deus quiser E ela puder vir A Kátia que é uma das organizadoras E divulgadoras Então minha gente Não deixem De estar acompanhando a gente Quem tiver De um desses eventos Que a gente está divulgando Na live aí No Facebook Coloquem na live aí As maiores informações Para que a gente possa Divulgar de uma maneira melhor E as pessoas já olharem ali E agora vamos aproveitar A Iracir Campos de Noronha Que está aqui conosco Falando de evento Eu não podia deixar de falar De um evento Que vai acontecer dia 5 de agosto Que é o nono congresso Seja barra Que eu já vi Que só tem gente chique Vai ser lindo Maravilhoso Mas queria ouvir de você O que a gente espera Desse congresso Nossa Vai bombar esse congresso Com certeza Eu imagino Nós estamos falando Do que está acontecendo Na atualidade Sim Está havendo Uma transição planetária E nada mais Do que um aceleramento Muito grande agora A transição começou Tem décadas Porém Nós estamos chegando No pico dessa transição Sim Provas e expiações Para regeneração Acontece Que é o momento Mais turbulento Que tem É o momento Mais difícil Esse momento De travessia Nesse pico Que é Onde as pessoas Botam suas agressividades Para fora Então eu costumo dizer assim Que nós estamos Num grande peneirão Sim Todos nós E esse peneirão Está sendo chacoalhado Nada vai ficar escondido Nada vai ficar abafado Ninguém vai permanecer No mesmo lugar que está Então é para a gente Sair da zona de conforto E mudar A gente nasceu para mudar Diariamente Então se a gente só evolui E só cresce Através de mudança É o momento agora Sim O momento agora Da gente realmente Avaliar As nossas emoções Nossos pensamentos Nossos sentimentos Condutas As coisas que valem A pena Nossa vida O que realmente É importante Qual é o significado Da família Na minha vida Qual é o significado Das pessoas Que convivem comigo Porque o fato De estarem convivendo comigo Dentro do meu lar A minha própria família Não significa Que eu morro de amores Com certeza Com certeza A gente pode ter Como trabalhar isso tudo Exatamente Inúmeras diferenças Desafios Conflitos E tem um motivo de ser Então Para a gente Permanecer em pé Para a gente Conseguir fazer Essa travessia Para a gente Não deslizar Porque Esse momento É o momento Que a pessoa Entra em depressão Um vazio existencial Muito grande E Para você ter uma ideia O nosso país Agora é o primeiro lugar Em ansiedade Não precisa mais falar nada Um país tão lindo Cheio de ansiosos Sim Então Esse congresso Transição planetária Juntos Trabalhando Futuro Vai ser fantástico A gente vai ter Como sempre Divaldo Franco Sim Ele está em todo Convidar de honra Divaldo Franco Ele é o patrono Da nossa casa Sim Vai estar sempre lá Presidente de honra Está sempre Ele vai estar Em três momentos Diferentes Com a gente Porque esse ano Nós vamos fazer Esse congresso Das nove Às dezenove horas O dia todo Então ele vai estar Em três momentos Diferentes A gente vai ter Mesa de conversa De debate Com eles Dez horas Ininterruptas De doutrina Vai Ou a gente melhora Ou a gente melhora Ou a gente melhora Ou a gente vai melhorar Ou a gente melhora Ou a gente supera Com chave de ouro Em cima É verdade Concordo Concordo É isso aí Todo mundo lá Em cima do salto Maravilha Isso aí Então Nós temos também O Rossandro Klinge Sim Que vai estar Com a gente André Trigueiro É todo mundo Figurinha da casa Sim É uma maravilha Só brincadeira Muito bom E Cristiane Niero Que é representante Da casa Sim E nós vamos ter Esse ano O Juan Danilo Rodrigues Ele é lá do Equador Se mudou para a mansão do caminho Sim Está morando lá E ele é um médico psiquiatra Desenvolveu um fantástico trabalho Em cima do autismo Olha Sobre a cura do autismo Aham Então Ele vai fazer Eles estão construindo Uma clínica lá Com foco para isso E a gente está trazendo ele Para falar sobre isso Maravilha Como o tempo dele É curto O tempo da palestra Da conferência dele A gente vai trazer ele para o Sérgio Para fazer um trabalho Para fazer um trabalho Bem direcionado Mais focado Sim Muito bom Muito bom E o Facebook Hoje está adorando De te receber Porque tem muita gente Comentando A própria Kátia Que eu te falei Que por acaso é minha esposa E por acaso Falou muito bem de você Ela disse assim Ainda estamos falando muito pouco Das nossas emoções É verdade A esperança sempre Querendo participar do sorteio O Vantuiu Mota Muito engraçado O Vantuiu Mota Jr. falou assim Gostaria muito de ganhar o livro Promete que vai no Arraia do Sérgio Vai mesmo Então é só Olha só Não perde Eu vou estar lá Assim Típica caipira, tá? A gente dança nessa E alguém do Sérgio Que estiver ouvindo a gente Aí na live do Facebook Coloca lá o link do site Da Seja Barra Que é sejabarra.org Para ter todas as informações lá Lá vocês vão ter acesso Ao dia do Arraia da Seja Ao dia do Congresso A tudo certinho A Andréia Veiga aqui Toda feliz Falando que demorou Mas conseguiu chegar Para estar assistindo o programa A Carla Regis Querendo saber Se tem alguma previsão De ser lançado O áudio das meditações Sempre te perguntam, né? Sempre Sempre Você sabe que Antes me pediam Para mim Gravar Para eu gravar CDs Fazendo as preces Que ouviam as preces Do Sérgio E pediam Aí como a gente recebia Sempre Recebe até hoje Muitas mensagens Psicografadas De vários espíritos Então nós acabamos Gravando o CD Carinhos da Alma Em cima dessas mensagens E agora não vai ter como Não tenho como escapar Tem que ser Não tem jeito O CD de meditação Tem que ser Ela está querendo saber Do lançamento do livro Em Niterói Se você vai estar por Niterói Como é que está a tua agenda Eu já ia perguntar Da sua agenda mesmo Como é que está a sua vida O que você faz Meia noite às seis Além de atender a Nisse É verdade Porque não está fácil não Como é que está a tua agenda Está com o tempo A gente pode te convidar Para palestra Para tudo Sim, sim Só que na rádio Você recebeu uns três convites Que eu vi para vir aqui na rádio Para dar entrevista de novo Então não está fácil não Está bem legal Eu tenho sim Aqui uma agenda Bem Digamos que bem recheadinha Sim, sim E agora nesses Nesses dias Por causa da Copa O pessoal está preocupado Com a Copa O pessoal está focado na Copa E estão te deixando um pouquinho Isso Então olha só Quer ver Dia 4 de julho Vou estar na Fundação Espírita Cáritas Em Minas Vou estar no dia 6 Na Associação Espírita Célia Xavier Em Minas Sim Dia 11 de julho No Frei Luiz Aqui no Rio de Janeiro 22 de julho No Lar Paulo de Tarso No Rio de Janeiro 25 No Lar Integrado Amor Puro Também no Rio Sim Aí eu vou estar Na véspera do nosso congresso 4 de agosto Sim Eu vou estar em Brasília Então você vai estar em Brasília Se aurindo de boas energias de Brasília Para vir para cá Participar do congresso Não fala isso Que eu tenho que me benzer Antes Pelo amor de Deus O que é isso? Não, não tem jeito Inevitável Você está lá em Brasília Eu vou estar lá fazendo palestra Para aquele povo maravilhoso Trabalhar as emoções Para suportar Estar dentro daquela Brasília Para o pessoal poder viver Não é fácil não Não é fácil Aí eu volto Depois eu tenho um circuito Em São Paulo Sim Eu acompanho o Divaldo Na comitiva dele Depois eu tenho um circuito De palestra em São Paulo E por aí vai Incansável E não para nunca Na Seja Barra A gente encontra a sua agenda Lá no site da Seja Sim, sim, sim Ele é postado sempre no site E acompanhando a gente no Facebook Curtindo a página E o que você prefere Para fazer contato contigo? Pela parte de contato mesmo Lá do site Você quer deixar algum Whatsapp Algum e-mail O que você acha melhor Para quem quiser Entrar em contato com você? Eu vou deixar o Whatsapp Sim, sim Tá? Tá E pode bem ligar No telefone do Seja Deixa eu ver aqui Que eu já falo já para você Tá bom O telefone É O telefone é 21 981779761 Ótimo 9761 Isso Tá 981779761 Isso Nós temos um número Muito parecido lá no seu cartaz Que é o 9764 No cartaz do congresso Não, mas não é esse Não é esse Então é o 9761 Contato com você Isso Pode também ser no 97947 Sim 4798 Tá 97947 4798 4798 Nesses dois Whatsapps A gente consegue contato com você Isso Isso Ok Se tiver alguém também lá dos contatos Se quiser postar na live do programa Podem ficar à vontade Que vai ser Bem importante Eu não posso esquecer De falar de uns amigos Lá de Itaboraí Do Centro Espírita João Batista Vão estar fazendo Nada mais Nada menos Que 47 anos de caça Então queria mandar um grande abraço Para os meus amigos Giovanni Pires Toda galera lá de Rio Bonito Itaboraí De toda aquela região No dia 24 de junho Agora às 3h30 da tarde Teremos como atrações Os tarefeiros do Sejob Lá do Centro Espírita João Batista E um grupo que eu amo De paixão São meus amigos pessoais Grupo vocal Voz e Harmonia O Centro Espírita João Batista Fica na Rua Alto da Costa 24 Número 226 Visconde De Itaboraí Lá em Itaboraí É isso aí Muito bom Querida Você não para um segundo Eu vejo que teu telefone Está aí Na sua agenda É uma loucura Meu telefone É uma loucura É uma loucura Ele não para E assim Às vezes o pessoal liga para mim Para falar Você pode dar uma olhadinha no WhatsApp? Aham Porque não dá tempo Eu fiz isso Que vergonha Eu fiz isso A gente estava combinando Aqui a pauta da entrevista Aquela coisa toda Eu falei Eu não vou falar Dá uma olhadinha no WhatsApp Você falou Oi Iracy Tudo bem Como é que você está querida Ela estou bem Que saudade Daí combinamos Exatamente É uma loucura Minha gente Não deixe de entrar em contato Que ainda tem uns dois minutinhos Tá Daqui a dois minutos Mais ou menos A gente já vai fazer a seleção aqui O Marcelinho vai me ajudar Para poder fazer o sorteio São dois livros Reconstruindo Emoções De Darcy Campos Noronha E quatro pares de ingresso Do musical Entre o Céu e Inferno O musical Para o dia 23 de junho Às quatro e meia da tarde Não tem jeito A gente Tá essa loucura aí Já tá se caminhando Pro final do programa Porque daqui a pouco A gente vai fazer o sorteio A gente vai bater mais um papinho O que está passando? O que a gente ainda tem que Pois é Nós temos aqui Os locais de venda Das nossas credenciais Porque elas estão terminando Para o congresso Isso Aonde a gente encontra A gente está terminando O segundo lote Você pode encontrar No Seja Mesmo A venda de Gilberto Amado 311 Que fica ali no Jardim Oceânico Barra da Tijuca Você também encontra No Poço Casa Espírita Bezerra de Menezes Em Cascadura Centro Espírita Humildade e Amor Centro Espírita Rita de Cássia Lar de Frei Luiz MAP E Livraria Oswaldo Cruz Em Petrópolis Isso Ah E Academia do Saber E também na FEB Sim Tá E Você pode acessar o site Seja Barra.org E adquirir por ali também Corra Porque Está Terminando Eu imagino Então vamos lá Eu imagino Só gente boa né Só gente interessante Aí falando A gente vai falar de um tema Muito bom também Em busca de si mesmo Sim Olha que maravilha Um mergulho Não tem como A gente não ir Deixa eu te fazer uma pergunta A gente já está caminhando aí para o final Nesse momento que a gente está atravessando tantas atribulações Qual a mensagem Que você deixa para os nossos Olha que responsabilidade Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes Ela tirou até o óculos Vou tirar até o óculos É isso aí Óculos atrapalham a minha vida Sim Então Olha só A mensagem é para você não desistir Nunca Você é uma potencialidade De força Não esqueça Não esqueça que o universo Conspira sempre A seu favor Em todos os momentos Então observe os seus pensamentos As suas emoções Porque aquilo que você estiver pensando E a emoção que você estiver vivenciando O universo vai estar potencializando Então seja positivo Tenha bons pensamentos Quando acontecer uma coisa boa no seu dia E dez coisas ruins Não propague o que for negativo Mas valorize o que foi bom Nós temos o costume de valorizar tudo o que é negativo E isso a gente se bombardeia com as emoções Então deixe essas emoções de lado E olha lá de frente para você aprender a trabalhar Use a terapia de apoio Você vai ver como você supera Tudo que está no teu caminho Está exatamente porque você está capacitado para vencer Então vai Aposto em você Acredito em você E vamos em frente E como é incrível que a gente se apega Aquele defeitinho Tanta coisa boa Que a gente não potencializa E potencializa o mal Assim A questão inversa Eu acho que você está Acertadíssima Muito assertiva Não é à toa Que é uma pessoa idônea Uma pessoa querida Eu falei em off Nos bastidores Quando a gente fez a divulgação Pelo whatsapp Do programa falando de arte A gente tem vários amigos Entre aspas Seguidores que propagam Ajudam a compartilhar E fazer a propaganda Do nosso programa falando de arte E foi um dos que mais deu repercussão Num sentido tão carinhoso Assim Nossa Eu tenho o livro dela Nossa que legal E ela é muito querida E eu vou querer estar assistindo Eu vou querer estar ouvindo Como a gente está vendo No próprio facebook Hoje Eu fico aqui encantado com você Acabo nem falando Daniele Coelho Angélica Pires Está adorando Já falou aqui A Maria Isabel Ventura Gonzalez Eu não posso falar muito Sobre o nome Gonzalez O pessoal sabe porquê A Leila Castro Costa Tanta gente A Fernanda Santos Todo mundo aí Preocupado A Fernanda é produtora Lá no Teatro Rival Também trabalha com o Kaique Está mandando um abraço Para todos Vai postar lá as informações Para a gente É muito importante E é muito legal Ver que o trabalho Tem sido tão interessante A gente vai correr Marcelinho Porque tem que fazer o sorteio Nesse exato momento Porque a gente não tem Mais minuto nenhum Agradecimento final Para eu vir aqui E falar Olha eu deixo um beijinho Cor de rosa Para todos vocês Obrigada De coração Por todo esse apoio Por todo esse carinho E que a gente E que a gente possa Que faz Que faz Que faz a Maria E o outro nome Eu esqueci Mas é a Alessandra Rei e a Lorena Que estarão aqui O nome dos personagens Não tem problema não Marcelinho Tem que falar Nesse exato momento Quem são os ganhadores Marcelinho trabalhou Para caramba Hoje ele fala pouco Mas trabalha muito Um dos livros Vai para Petrópolis Maria Clarice E o outro Para Marra Vantuiu nota Ganhou o livro E é um sorteio online Que Marcelinho faz aqui Não é marmelada Apesar dele colocar ali Que queria ganhar E os pares de ingressos Eu vou precisar Dos nomes completos Tá gente Ainda hoje A Hilda De Magalhães Bastos A Alice Da Tijuca A Naira De Maria da Graça E a Eliane Eliane o que Meu filho Eliane Inácio De Campo Grande Então agradeço Mais uma vez A presença Da Iracy Campos Noronha De estar aqui Nos microfones Do programa Falando de Arte Se eu tiver a oportunidade Gostaria de te receber Outras vezes Contem conosco Para a divulgação Com certeza E o programa Falando de Arte Agradeço com todo carinho Para você Nossas melhores vibrações Artísticas E beijinhos rosas Beijinhos cor-de-rosa Isso Porque ele é cheio de amor Ele potencializa as forças da alma Beijinho para todos Muita paz Ótima semana A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro